Bom pessoal, chegamos aqui em Guayaquil, entramos aqui no centro da cidade, fomos ali na principal praça que tem aqui no centro, só que é proibido estacionar, aí ele falou, olha, procura aí uma garagem e coloca na garagem, mas garagem tudo baixa, complicado pra estacionar, aí a gente resolveu só dar essa passagem aqui por Guayaquil e vamos tocar pra Salinas, Guayaquil é uma cidade grande, como Campinas, eu não sei nem quantos mil habitantes tem aqui, eu vou dar uma pesquisada, mas é muito movimentado e a gente então resolveu tocar pra Salinas, que é beira-mar, lá na beira do Pacífico, estamos com 31 graus aqui na cidade de Guayaquil agora e a gente preferiu sair daqui desse movimento. Mas vamos conhecer mais um pouco da cidade, né, porque é a maior cidade daqui do Equador, mas vamos conhecer de passagem agora indo embora, eu acho que é uma cidade grande, uma cidade até bonita em alguns lugares, né, a área central ali realmente é bonito, né, praça bem cuidadinha e tudo, mas não deu certo, não deu certo a gente ficar estacionado aqui. Nosso carro não é pequeno, é um carro grande, não entra em qualquer estacionamento, eu tô vendo que os estacionamentos aqui são todos pequenininhos, então vamos lá, vamos conhecer mais um pouco de Guayaquil agora com destino a Salinas, daqui a Salinas tem 140 quilômetros, agora já deu meio de 40 ou mais, 1h40, né? 1h40. É, 1h40, a gente não almoçou ainda, apesar que a gente comeu algumas coisas pela estrada, mas vamos então sair daqui de Guayaquil agora e vamos lá pra Salinas, na beira do mar, na beira do Pacífico, tem mais 140 quilômetros, vamos lá, mais um pouquinho aqui de Guayaquil. Não vai conseguir virar aí. E aí 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 Pronto, saímos do centro daqui, Aqui de Guayaquil E agora Estamos com o nosso destino para Salinas Daqui a Salinas, 139 quilômetros E vamos lá, pessoal, vamos lá pra beira do Pacífico Tá calor aqui, tá 30 graus, apesar que o tempo tá fechado Mas vamos lá, mas vamos lá, olha só, passando por mais um lugar aqui ó, deve ser em cima do rio, deixa eu ver, é isso mesmo E aí E saindo de Guayaquil Saímos do centro, hoje é sábado, o movimento já tranquilizou aqui ó, já tá dando pra andar bem Estamos vendo que tem várias praças aqui ó, tá saída para as salinas Como todas as cidades aqui do Equador tem Tem sempre estátuas no meio das praças, né, no meio das rotatórias, aqui também tá tendo em Guayaquil Sempre em homenagem a alguém aí do governo ou governos aí do passado, né Mas vamos lá, 138 quilômetros agora para Salinas Pessoal, fizemos uma parada, né, um pit stop aqui na cidade de Guayaquil Para a gente fazer um lanche bem aqui em frente ao estádio Banco de Chincha Que é o estádio quando o Brasil vem jogar aqui no Equador, aqui na cidade de Guayaquil, né O Brasil vem jogar aqui nesse campo E nós falamos, vamos dar uma paradinha aqui Tá fechado o campo, a gente não pode entrar Mas olha aí pessoal, olha o campo Quando o Brasil vem jogar aqui, olha, em Guayaquil E nós estamos aqui, olha, parados bem em frente aqui, olha Para o nosso café da tarde, né Um estádio bem bacana aqui, olha aí, olha E agora pessoal, vamos tocar para Salinas Daqui a Salinas tem 140 quilômetros E nós já estamos de saída daqui de Guayaquil para Salinas Vamos lá, vamos conhecer mais um pouco da estrada A saída daqui de Guayaquil e mais um pouco da estrada até Salinas Bora? Bora para Salinas? É isso aí? Então vamos lá Já saímos da cidade de Guayaquil Estamos aqui na rodovia E40 Que é rodovia da costa, né Que fala aqui rodovia da costa Da costa do mar E estamos agora a 110 quilômetros de Salinas Até agora, olha, a pista era dupla Aqui ela já virou uma pista simples Mas vamos lá, vamos ver A pista é boa, até agora a pista é muito boa E vamos ver se ela vira pista dupla ali na frente de novo ou não Mas por enquanto está bom O trânsito, né, hoje é sábado Apesar de estamos indo daqui de Guayaquil para a praia, né Sentido praia Eu achei que poderia estar um pouco mais movimentado, né Mas está bem tranquilo O tempo está quente, 31 graus Em Salinas que nós vamos ficar hoje Daqui a pouco a gente já chega lá, daqui uma hora e meia Então vamos ver se a gente dorme hoje lá Conhece Salinas, vê a praia Talvez até tomar um banho de praia Se não hoje, amanhã Mas é isso daí, vamos lá Chegamos num pedágio agora A estrada é boa E estou vendo que ela vira mão dupla ali na frente É pista dupla Ali na frente de novo Vamos lá Cheio de policiais aqui, olha Do lado direito Cheio de ambulantes vendendo as coisas Olha só, vendendo bolacha Vendendo suco Que nem no Brasil, olha Vendendo tapete Água Comida E aqui tem gente vendendo mesmo, hein Olha só a quantidade de gente aí na venda Mais um pedágio Bom aqui que o pedágio é baratinho, né 2 dólares Bom, 2 dólares vai dar 11 reais A 5,50 É É mais ou menos que nem no Brasil O pedágio mais caro que nós pagamos aqui Aqui no Equador foi 2 reais Não tem mais moeda Não tem Acabou-se Não tem Só tem 2 dólares 2 dólares Olha, pista dupla de novo Radar Polícia A polícia aqui de novo Só que aqui a polícia não fica parando a gente no meio da rodovia não Como é pista dupla, muito movimentada, cidade grande Eles te pedem pra parar no acostamento também Que nem no Brasil Depois de termos percorrido 120 quilômetros 120 quilômetros Do 140 Que liga A cidade De Guayaquil Até aqui Em Salinas Nós estamos chegando agora na cidade de Santa Pelena Ou é um bairro, ou é uma cidade Mas ainda está faltando daqui Está faltando pra Salinas Lá bem na beira do Pacífico 14 quilômetros E pelo jeito aqui é Santa Helena mesmo A gente viu aqui no Waze Tá dizendo Santa Helena Então vamos conhecer essa cidadezinha antes de Salinas Lembrando que nós estamos de Guayaquil para Salinas Uma pista muito boa Fista dupla, direto de lá até aqui E vamos entrar à esquerda aqui Olha, é Santa Helena mesmo Que nós estamos chegando Vamos conhecer como é que é Porque a gente também conhece nada aqui Olha aqui Estou vendo uma torre de igreja lá Bem grande Mas está pedindo para a gente virar à esquerda aqui Olha Então vamos lá Eu acho que aqui leva a gente para fora da cidade Continua inventando Marques de La Plata por um quilômetro e meio Santa Helena Eu acho que tem um rodoanel aqui na cidade Está tirando a gente fora ali da entrada do centro Mas de qualquer forma Está faltando ainda 14, 13, quanto está faltando aí? 13 quilômetros para chegarmos no Pacífico pessoal É isso daí Vamos ali Dizem que a água aqui no Equador é muito pintinha Deve ser Deve ser Porque é o centro do mundo Então Conhecer Salinas Próximo de Santa Helena Tchau 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 Finalmente chegamos em Salinas Saímos de lá do pé do vulcão Lá do Timborazo Lá em Rio Bamba Andamos de lá até aqui 365 quilômetros Está faltando mais 5 quilômetros Para chegar lá na praia Lá no Pacífico Passamos por Guayaquil Saímos de lá de 5 graus Ontem até lá no pezinho do vulcão Lá na entrada do vulcão Onde você paga o ingresso para entrar Estava 1 grau Muito frio Em alguns momentos Até 0 grau Descemos um pouquinho para dormir Saímos hoje de manhã De lá de São Juan Ali Na base do vulcão Do Timborazo E agora já chegamos aqui Olha Na beira do mar 30 graus Estamos entrando aqui em Salinas Está escrito lá Bem-venido a Canton Salinas Quem tiver curiosidade Entra no Google aí Dá uma olhada para vocês verem Desde lá Desde lá De onde saímos Lá do vulcão Timborazo até aqui É uma estrada Uma grande parte Na cordilheira dos Andes Na cordilheira do Equador E depois pegamos a Pranice Guayaquil E olha aí Chegamos Aqui em Bem-venidos ao Canton Salinas E é isso aí pessoal Vamos agora Está faltando para a gente Chegar na praia Mais 5 quilômetros Já estamos em Salinas Liberou um pouco o trânsito Acredito que vai ser Bem rapidinho Para a gente Se acomodar na praia Vamos ver como é Que nós vamos fazer Parecia que era Uma cidade pequena Mas não é tão pequena não É uma cidade até grandinha Cidade praiana Vamos ver se o pessoal aqui Gosta de praia Vamos ver se Se os Equatorianos Curtem praia Que nem os brasileiros Clima bom para isso Tem Olha aí 30 graus Praia Com água quente Talvez Não sabemos Vamos conferir Vamos lá com a gente E vamos lá Na avenida Beirando a praia Já estamos vendo Uma igreja ali A torre de uma igreja Pode ser Que seja a matriz Daqui de Salinas Estamos agora Chegando Bem na área Central de Salinas E também Chegando no mar Vamos ver Como é que é Esse mar aqui Vamos ver Se tem gente na praia O dia estaria Olha Perfeito Para o pessoal Estar na praia Olha só Que pracinha Bonita aqui Olha aí Que lugar bacana Tá aí Salinas Chegamos Chegamos aqui Na perinha da praia Mais 100 metros Salinas Aqui Chegamos nós Vamos agora Chegar na praia Vamos entrar na avenida Aqui da praia Já estamos Praticamente entrando Olha Prédios altos Aqui Do nosso lado Esquerdo E do nosso lado Direito O mar Já avistei o mar Ali por uma Por uma ruazinha Que sai lá no mar Olha Do lado direito Aqui olha Muitas casas Que nem no Brasil Que dá de frente Para o mar Ali ó O mar já está ali É parece que não tem Beira mar aqui Parece que as casas É que são Ah Tá aí Ela vai ter que deixar o carro Em algum lugar Aqui Entrar numa dessas Vielas Vamos tocar mais um pouquinho Ali na frente Para ver se a avenida Sai no mar Ah Aqui já deu Aqui já estamos tendo Vista pro mar Olha aqui ó Aqui já é vista Pro mar Olha que lugar bonito Rapaz Salinas É bonito hein Olha Valeu a vinda aqui Viu Muita gente brincando De jet ski De barco E vamos ver Se a gente arruma Algum lugar Para estacionar Ciclovia Uma passarela ali Para o pessoal Não sei para que Que é isso aí Talvez para o pessoal Pegar barco Alguma coisa assim Uma plataforma Dia ensolarado Cheio de gente Bastante gente Na praia aqui Olha o pessoal Dentro da água Realmente É isso aí Chegamos Chegamos no oceano pacífico No mar Bonito Tô gostando Tô gostando Tá gostando Margarida Tá né Bonito hein Olha aquela área Aquela área De praia ali E aqui o pessoal Frequenta a praia Sim pessoal Um pouco diferente Do Peru Que a gente viu Muitas praias No Peru Mas pouca gente Frequentando Aqui A água deve ser Quentinha Olha só Que legal hein Rapaz Cheio de prédios O marzão Aqui ó Pacífico E agora A galera Na praia Olha só Quantos guarda sol E o pessoal Curtindo a praia Olha Tudo isso aí É guarda sol Do pessoal Na praia Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.